Fala galerinha do YouTube, beleza? TheGamer15 para mais um vídeo aqui do canal E hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de... Um primeiro vídeo de Sonic Botting Scorched Quest E vamos para a nossa tela de título Muito simples, não? É claro! Mas Robotnik está atrás Eu não consigo isso daqui, mas vou tentar Depois de Sonic ter destruído a Metallic Madness de Eggman, a base secreta dele Sonic decidiu voltar para a Ilha do Sul Mas Eggman já chegou à Ilha antes de Sonic, na antiga base, Scrap Brain, não está escrito ali E estudou as Esmeraldas do Fogo Que descobriu recentemente Com 7 pedras do poder de alternativa dimensão Ele pode controlar todos os tipos de fogo E... E agora eu vou dar as Esmeraldas para ele Bom... Finalmente eu posso fazer meus planos, realmente... Aquele Ouriço não vai me parar Aquele Ouriço não vai me parar O Humor que tem habilidade do pulo, né? O Spin Dash do Sonic CD Onde é carregado, né? Tem que esperar E o Super Pilot E essas são as habilidades dele E morreu Bonito Essa hack foi feita em 2016 Eu não vou pegar as Esmeraldas não Esse emulador aqui tá horrível, tá? É clicando, né? É clicando, não é arrastando E o level design do jogo está totalmente alter... Não altera Mas meu Deus Eu vou apertar pelo B Está totalmente alterado Aca... Meu Deus No computador eu faço melhor Só preciso esperar um pouquinho Amanhã eu gravo o vídeo dessa hack E bom Não vai dar pra mostrar pra vocês Pelo menos nessa primeira fase Que... As Esmeraldas aparecem igual no Sonic 2 Com 50 anéis ou mais Abre o portal do checkpoint Que leva... As Esmeraldas Mas... Pra mim tá sendo impossível de controlar o Sonic aqui Opa Mas pelo menos dá pra mostrar o... Ai... Só... Só... Pelo menos dá pra mostrar um bônus É o bônus de Sonic 1 de Master System Porém 16 bits Junto com a música, né? E aqui eu tenho que coletar anéis em um certo período de tempo Porque se eu não coletar Eu perco o bônus e saio dessa alternativa Para... Esse... Mas... Meu Deus Essa... Dimensão alternativa Eu rodei esse bônus no celular Nesse... Pelo menos nesse... Jogo aqui Olha isso A mola... A mola prende o Sonic no chão Já tem menos de um minuto Ainda não peguei nem... Metade E o bônus aqui E o bônus aqui Essa parte primeiro Essa primeira parte aqui É igualzinho do... O do Master O do Master E se você pegar esse negócio aqui Nos três estágios de anel Você consegue um continue Eu tô concentrado no tempo gente Olha ali Quando você pega a quantidade de anéis certíssima do... Do jogo E... E... Tenta passar ali Você recupera pelo menos seus negócios e... Aumenta a quantidade de anéis que você tem que coletar Mas nesse emulador aqui Esse controle é muito chato Dá pra pausar? Dá Caramba Cinco minutos já de vídeo Também né Eu li aquele negócio todinho Agora eu tô no bônus Mas eu não vou pegar as esmeraldas do sol As esmeraldas flamejantes Música meio ruim até Ai... Dá pra encontrar monitores de anéis aqui O maior eu me acostumo com esses controles Calma aí Agora duzentos e cinco anéis Um dia eu me acostumo com esses controles Que vai ter muito vídeo emulado Com esse emulador aqui A não ser que eu queira Estar de outro Essa hack nunca foi terminada de Sonic e Scorched Quest Ela tinha um potencial incrível de ser uma das... Hacks... Mais incríveis de todo o... Porque muda tudo Até o bônus Ô merda Já tem um anéis o suficiente ali ó O que que tá faltando Sonic Aí... Depois passar a terceira Pega a esmeralda Mas no celular tem um problema Que... O Sonic buga num... Num certo especial stage Que você não pode tomar dano E o jogo cracha Por isso que eu não quero pegar as esmeraldas do sol No celular E os anéis são acumulativos Opa Opa A capa Queria encontrar uma invencibilidade aqui pra... Mostrar pra vocês a música E a Green Hill toda diferentona né Diferente Vista de Skate Vista de Skate Ô meu Aceleração do Spin Dash até que não é tão ruim assim Eu até gosto da aceleração Mas não tanto Sem bônus E chegamos ao Subchefe O primeiro Subchefe é muito... Fácil E aqui temos uma pose do Sonic É muito bom Eu só vou gravar A... A Burning Hill Pra vocês E... E... A... 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 o egman usou todo o seu poder na esmeralda do caos lá esmeralda do fogo a música incrível não até que eu amo dessa música mandar melhor de música o nosso espírito ano nem passei de renda em toda parte o egman usou toda a sua raiva que ela destruiu sonic com a esmeralda do fogo que se formou a green hill na burning hill e agora está já exatamente desvi dos tiros e ataque ele quando ele tiver aqui no meio ou quando ele vem nessa rasteira né o chefe não é complicado não e a fase nem é longa dessa por causa que a gente deve usar o meu vai ah não deu só mais um hit e destrói esse mega badnik todos os subchefes aqui vão ser os badniks do egman e eu cheguei em menos de um minuto nesse chefe caramba achava que ia demorar mais só que a fase nem é tão longa assim o que complicava mesmo era por causa que que tinha que pegar o orbono e tomar dano dos badniks com certeza se der amanhã eu gravo vídeo de amondios não percam vamos lá vamos lá ah um anel pula que desce muito lag aqui mas está bem assim no computador muito lag pra desse pulando é só você segurar o botão de pulo pra quem não sabe eu nem eu também sabia mas pra pular também tem que apertar o botão de pulo né funciona x e z não e esse remix dessa música da green hill aqui não é tão ruins não é muito boa até esse remix e tem algumas partes aí que eu também nem sabia que existia do oia não sabia a gente veio de tudo agora é só se dá bem que aparece um badnik ali estragando e esse daqui é o subchefe metal sonic eu não sei como é que funciona eu não tô lembrando mais de nada é assim aí ele vem pra lá e você tem que fazer ele atirar em outras direções e a música 16 bits da música de sonic 4 episódio 2 eu gosto mais da original ai eu esqueci é que nem negócio volta e agora não pode putz grito porque esse controle aqui tá me estragando deu pra dar dois hit ah dá pra dar três ah dá pra dar três um dois três e ele vem ali um dois três deu pra dar dois três falta só um hit esse chefe não é tão complicado assim e a dificuldade mesmo é que é demorado e subchefe metal sonic destruído mas ele foge né igual o eggman não é destruído pelo como o subchefe badniks se desse eu resetava essa fase a música é de sonic 4 episódio 1 eles gostaram de usar a música de sonic 4 em e vamos pro chefe chato padedel ele fica tirando essas bolotas aí ele fica tirando essas bolotas só vou gravar essa fase aqui porque se não os vídeos ficam muito mais longo e ele fica no meio tá bolota vem e volta não dá pra atingir ele e agora ai só vai três vezes chefe não muito complicado mas tem uma certa dificuldade até agora ele vem de lá eu fico aqui de olha desviei sendo que eu não tava nem vendo agora ele vem dá pra dar dois hit ai quase eu consegui dar um último pelo menos eu tava cheio do anel não tinha tomado dano até agora né que fazer um no damage aqui é complicado ele atira duas bolas opa a bola de demolição pelo menos ele não esqueceu da bola de demolição do do original do original agora se faz é isso e obrigado pra esquerda aqui esse vídeo não foi tão longo assim mas foi bem legal então e agora é a hidro porque olha a cutscene igualzinha é uma música que eu tenho no meu celular já aqui pra editar pra vocês algumas partes de amor principalmente né e aqui temos uns caminhos e aqui temos uns caminhos é um labirinto um mini labirinto com alguns padniks da spring yard e aqui é a host marble zone e morreu bonito olha a musquinha obrigado por assistir e até o próximo vídeo fui morreu bonito